Esta é uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para mais informações, acesse defesadafé.org. Boa noite, queridos. Podem sentar, para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio imenso servir a congregação por meio da ministração da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema que é talvez um dos mais mal entendidos na Bíblia, que é a questão do livro de Jó. O mal entendimento desse livro é responsável pela construção de uma teologia errada, que tem destruído vidas, tem decepcionado as pessoas diante do Senhor. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês como os pontos mais críticos do livro de Jó, se entendidos de maneira correta, apontam verdadeiramente para um Deus que é cheio de amor, e não um Deus que tem prazer no sofrimento de quem quer que seja. Então o título da nossa pregação de hoje é o seguinte, Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Muitos, quando leem isso, pensam que na realidade, Deus estava oferecendo Jó a Satanás para que ele pudesse ser testado. Eu vou explicar o porquê não é assim, mas para tanto eu convido a vocês que trouxeram as suas Bíblias a abrirem no livro de Jó. Hoje será um dos dias em que nós iremos ler bastante as Escrituras. Então nós vamos abrir no livro de Jó, logo no começo, as Escrituras assim dizem, Havia um homem na terra de uns, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam Jó seus filhos e os santificavam. Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Até aqui nós vimos o quê? Nós vimos que Jó era um homem íntegro e que ele se levantava sempre para fazer sacrifícios, holocaustos, para os seus filhos, no temor que eles tivessem pecado. Então, continuando no verso 6, diz, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, E aqui está o tema principal da nossa pregação, do nosso sermão, do nosso bate-papo de hoje. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, Jó de Balte teme a Deus, Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? Na obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, E verás, se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para entender isso aqui não é fácil. E isso, o mau entendimento daqui é muito perigoso. É por isso que é importante a congregação ser ensinada nesta passagem. O mau entendimento dessa passagem dá à pessoa a percepção errada do caráter de Deus. Esta é uma das passagens centrais nas Escrituras para serem entendidas corretamente. Do contrário, as pessoas pensam que Deus é capaz de entregar seus filhos a Satanás para serem tentados. Vamos começar a explicação disso que nós lemos pelo seguinte. Quem era Jó? Eu tenho que localizar Jó no momento histórico, Para que a gente, depois de fazer isso, Vai entender qual era a realidade espiritual daquele momento. Ou, se você preferir, qual era o pano de fundo teológico, Vigente naquele momento da vida de Jó, Para que nós possamos entender, aí sim, o que se passa na história dele. Quem é Jó? Lá em Gênesis, capítulo 46, verso 13, Nós temos que os filhos de Issacar são Tola, Pulva, Jó e Sinrom. Jó, portanto, era filho de Issacar, Que, por sua vez, Issacar era um dos doze filhos de Jacó, Que deram origem aos trígios de Israel. Então, Jó era neto de Jacó, Neto de Jacó, Trisneto de Isaac, E, portanto, tetraneto de quem? De Abraão. Jó tinha uma família importante. Era tataraneto de Abraão, né? Então, nós sabemos quem era Jó. Agora, vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro, Não sei se algumas pessoas não sabem disso, Mas, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro escrito de todos os 66 livros da Bíblia, Foi o livro de Jó. Como Jó viveu naquele momento, O livro de Jó e a vida de Jó, Se deram, Isso é um fato teológico muito importante para o que eu quero dizer, Esses eventos, a vida de Jó e o livro de Jó, Se deram antes do advento da lei de Moisés, Da lei mosaica. Tanto é assim que o próprio Moisés conhecia o livro de Jó. Quando você analisa o livro de Jó, Não pela perspectiva que eu vou fazer hoje, Mas por uma perspectiva científica, Inclusive, o livro de Jó é o livro mais importante da Bíblia, Do ponto de vista da ciência, Pouca gente sabe disso, As pessoas acham que é Gênesis, O livro de Jó é o livro mais importante da Bíblia, Do ponto de vista da ciência, Inclusive, traz menção a dinossauros, Por exemplo, lá em Jó, capítulo 40, verso 15, Não usa o nome dinossauro, Porque o nome dinossauro é um nome que só vem a existir no século XVIII, Mas você lê algumas traduções, Traduzem aquilo como hipopótamo, Mas quando você vai ler a descrição, Tem dizendo lá, A cauda era como um cedro, Hipopótamo tem cauda como um cedro? Não, né? A cauda é bem pequenininha, não é? Então o livro de Jó, É o primeiro livro escrito, Foi escrito antes da lei de Moisés, Tá certo? Então é impossível, Dito isso, Eu quero que fique bem claro, Porque é impossível entender, A realidade espiritual do livro de Jó, Sem saber, Quando ele viveu, Numa situação espiritual anterior à lei de Moisés, Então vocês já estão sabendo essas duas coisas, Então vamos estudar agora, Tentar entender, Qual é a realidade espiritual, Da época de Jó, Para nós entendermos qual é a realidade espiritual, Da época de Jó, São três pontos que eu considero centrais, Que nós temos de saber para entender isso, A primeira, Primeiro ponto é o seguinte, Deus criou o homem a sua imagem e? Semelhança, Imagem, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, O segundo ponto teológico importante, Para nós entendermos a realidade de Jó, É o seguinte, Deus dá domínio sobre tudo o que ele criou ao homem, E o terceiro ponto importante, O homem deu esse domínio a Satanás, Vamos ver lá em Gênesis, Só para ficar claro, Vocês conhecem isso, Mas vamos lá em Gênesis 1,27, Diz, Criou Deus, Pois o homem a sua imagem, A imagem de Deus o criou, O homem e mulher os criou, Aí continua, E Deus os abençoou e lhes disse, Sere fecundos, Multiplicai-vos em cheia a terra e sujeitai-a, Dominai, Sobre os peixes do mar, Sobre as árvores do céu, E sobre todo animal que rasteja pela terra, É a mesma ideia que nós vemos lá em Salmos, Capítulo 8 de Salmos, Nós vemos a mesma ideia, Diz, E o filho do homem que o visites, Fizeste-o, no entanto, Por um pouco menor do que Deus, E de glória e de honra o coroaste, Lá no verso 6, Salmo 8, verso 6, As escrituras dizem, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, E sobre seus pés, Tudo lhe puseste, Esta é o estatuto, Esta é a constituição, A natureza do homem, Após a criação, A imagem e semelhança de Deus, Ter domínio sobre toda a criação de Deus, Então, o domínio sobre tudo, O que existia era de quem? Do homem, O que ocorre, É que o homem deu este domínio a Satanás, Isso fica bastante claro, Em várias partes da escritura, Mas um elemento muito claro, Que nós vemos que o domínio, Sobretudo da terra, Havia sido dado a Satanás, É como nós lemos lá, Na biografia de Jesus, Já que são os quatro evangelhos, Nós vamos ver Lucas, por exemplo, No capítulo 4, No verso 6, Ele diz, Diz-lhe o diabo, Tentando Jesus, Esse capítulo, Em algumas bíblias, Tem o título, A tentação de Jesus, Aí diz, Diz-lhe o diabo, Darte-ei toda esta autoridade, E a glória destes reinos, Porque ela me foi entregue, E a dou a quem eu quiser, Nós temos aqui, Uma situação das escrituras, Em que o diabo, Tenta Jesus, Dizendo que pode dar a Jesus, Todo domínio sobre tudo isso, Isso não seria, Uma tentação, A Jesus, Se efetivamente, Esse domínio, Não tivesse sido dado a Satanás, Jesus saberia, Que era um blefe, A simples constatação, De que Jesus é tentado, Quando Satanás, Oferece a ele, O domínio sobre tudo, É porque, Nós sabemos, Que o domínio, Naquele momento, Estava, Na realidade, Com Satanás, Isso está na biografia de Jesus, Mas nós fomos para Romanos, Por exemplo, Capítulo 8, Versos 20 a 21, Nós não vemos coisas diferentes, O que que diz lá, A criação está sujeita a vaidade, E não voluntariamente, Mas por causa daquele, Que a sujeitou, Alguém sujeitou a criação, A algo ruim, Segunda a Coríntios, Capítulo 4, Verso 4, O que dizem as escrituras, Nos quais, O Deus, Deste século, Cegou o entendimento, Dos incrédulos, Para que eles, Não resplandeça, A luz do Evangelho, Da glória de Cristo, As escrituras, Se referem, A Satanás, Como Deus, Deste século, João, Capítulo 12, Verso 31, Diz, Chegou o momento, De ser julgado, Este mundo, E agora, O seu príncipe, Será expulso, João, Capítulo 16, 11, Porque o príncipe, Deste mundo, Já está julgado, Repetidas, E reiteradas, Vezes, As escrituras, Se referem, A Satanás, Como o rei, Deste mundo, O príncipe, Deste mundo, Aquele, Que sujeitou, Tudo, De fato, A autoridade, Foi dada, Pelo homem, A Satanás, O que nós, Vimos até aqui, É muito importante, Pessoal, Nós estudarmos, E aprendermos, O significado real, Dessa passagem, Porque ele, É chave, Interpretativa, Para a teologia, Dos demais livros, Das escrituras, Da bíblia, Todos os demais, O que nós, Vimos até aqui, Um, Deus, Criou o homem, A sua imagem e semelhança, Dois, Deus, Dá domínio, Sobre tudo, O que ele criou, Ao homem, E três, O homem, Deu este domínio, A quem? A Satanás, Você veja, E aqui, Já há o entendimento, De uma parte, Daquela passagem, De Jó, Que nós lemos, Você veja, Que esse domínio, Era tão grande, Mas, Tão grande, Que Satanás, Tinha inclusive, Acesso até onde? Aos céus, Utilizando-se de que? Da autoridade, Que havia sido dada, A quem? A Adão, Utilizando-se, Da autoridade, Que havia sido dada, A Adão, Como ela foi, Repassada a Satanás, Ele tinha acesso, Até aos céus, Conforme, O começo do livro de Jó, Apresenta, Lá em Jó, Que nós lemos, Jó 1, Verso 6, Quando diz lá, Num dia, Em que os filhos de Deus, Vieram apresentar-se, Perante o Senhor, Veio também Satanás, Entre eles, Outro ponto, Muito importante aqui, Meus queridos, Que nós devemos entender, É o seguinte, Que eu já falei, Rapidamente no começo, Jó era mais velho, Que Moisés, Jó, Não estava, Protegido, Pela aliança, Da lei mosaica, A teologia, Da vida de Jó, É uma teologia, Específica, A realidade espiritual, Em que Jó viveu, Não é a mesma, Em que vivemos hoje, Jó não estava, Protegido, Por nenhuma aliança, Nem aliança mosaica, Veja que a própria, Bíblia, A própria, Bíblia, Meus queridos, Diz que a morte, A própria, Bíblia, Diz que a morte, Reinou, De Adão, Até quem? Moisés, A Bíblia, Diz que a morte, Reinou, De Adão, Até Moisés, O que é a morte? De acordo, Com o livro, De Apocalipse, O livro, Das Revelações, A morte, Identificada, Exatamente, Como, Satanás, Abra lá, Se você puder, Em Romanos, Capítulo 5, Verso 14, Romanos, Capítulo 5, Verso 14, Olha só, Como é claro isso, Temos que, Dissecar, Essa parte, Eu me preocupo, Muito com ela, Romanos 5, 14, Entretanto, Reinou, A morte, Reinou, A morte, Desde Adão, Até, Moisés, E reinou, Sobre quem? Reinou, Sobre as pessoas, Ruins, Reinou, Reinou, Sobre os pecadores, Reinou, Sobre quem, A morte, Naquele período? Reinou, A morte, De Adão, Até Moisés, Mesmo, Sobre aqueles, Que não pecaram, A semelhança, Da transgressão, De Adão, O qual, Prefigurava, Aquele, Que havia de vir, De Adão, Até Moisés, Antes da primeira, Aliança, A realidade, Espiritual, Era de que, Quem reinava, Sem nenhum, Tipo de limite, Era, A morte, É portanto, Meus, Meus queridos, É entendendo, Não é de outra forma, Senão, Entendendo esta realidade espiritual, Da época de Jó, Apenas assim, Apenas se você tem, O verdadeiro entendimento, Dessa realidade espiritual, Apenas tendo, O verdadeiro entendimento, Da realidade espiritual, Da época de Jó, Que nós podemos, Ler, Entender, O livro de Jó, Quando nós levamos, Essa realidade espiritual, Em consideração, Quando nós entendemos isso, É que nós compreendemos, Que Satanás, Já tinha, Domínio, Ilegalidade, Sobre Jó, Independentemente, Do que Jó fazia, Ou deixava de fazer, O que Deus diz lá, Em Jó, Capítulo 1, Verso 12, Quando diz assim, Disse o Senhor Satanás, Eis que tudo quanto ele tem, Está em teu poder, Somente contra ele, Não estendas a mão, O que Deus diz aí, Não é uma coisa nova, Ele está apenas relatando, Declarando, Uma realidade espiritual, A qual, Jó já estava submetido, O que Deus falou, É verdade, Ou que Deus diz, Ou que o Senhor diz a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem, Está em teu poder, É verdade, A morte reinava, Aquele momento, Não só tudo, O que Jó tinha, Estava no poder dele, Como de qualquer outro, Contemporâneo de Jó, Inclusive, Meus queridos, De acordo lá, Com Romano 5, 14, Nós já lemos, É que nós vemos, Mais uma vez, Reitero, A morte reinou, De Adão, Até Moisés, Agora, Ainda resta uma dúvida, Ainda resta uma dúvida, Mesmo assim, Será, Que verdadeiramente, Deus entregou Jó a Satanás? O problema, Mesmo diante, De tudo o que eu falei, A passagem, Que está lá, Em Jó, Capítulo 1, Verso 8, Que é essa passagem, Que dá título, Inclusive, Ao sermão de hoje, Que diz assim, Jó 1, 8, Diz assim, Perguntou ainda o Senhor Satanás, Observaste o meu servo Jó? Mesmo assim, Muitos ainda entendem, Que Deus chegou, E disse assim, Ei, Satanás, E fulano, E Jó, Você já considerou? Quando lemos isso, Nós pensamos, Nós entendemos, Que Deus está trazendo, A atenção de Satanás, Levando a atenção de Satanás, Para Jó, É isso o entendimento das pessoas, Mas não é o caso, Você veja que aí, Há na realidade, Um erro, De interpretação, Decorrente, De uma tradução, Equivocada, Em muitas outras traduções, Nós temos, Esta passagem, Escrita de maneira, Mais adequada, Eu vou citar aqui, Algumas, Nós temos a tradução literal, Chamada, Greens, Que diz assim, Você tem pensado, Em fazer algo, Contra o meu servo Jó? O Senhor, Se referindo a Satanás, Satanás, Você tem pensado, Em fazer algo, Contra o meu servo Jó? Se você, Se você for, Para a nova tradução, Inglesa, Da septuaginta, Você vai ter assim, Você tem considerado, Eu estou traduzindo em português, Você tem considerado, Ter disposição, Contra o meu servo Jó? Em outras palavras, Para não me, Alongar muito, Na questão, Do texto original, Mas em outras palavras, Quando nós, Entendemos, Essa passagem, Nós, Temos, Em nós, O sentido dela, Totalmente mudado, A direção, E o sentido, Da conversa, Que nós vemos lá, Muda, Totalmente, Na realidade, Deus, Não está, Apresentando, Oferecendo, Ou mostrando, Jó, A satanás, Na realidade, O que Deus, Está fazendo aqui, É, Interferindo, Em favor de Jó, Pois, Ele já, Identifica, Que está em perigo, Ele, Identifica, Uma predisposição, De satanás, Contra Jó, E diz, Você tem, Considerado, Fazer mal, Contra Jó, Ele é um homem, Íntegro, Meus queridos, Satanás, Já estava, Premeditando, Um ataque, Contra Jó, E Deus, Estava tentando, Evitar isso, Será, Que Deus, Poderia, Legalmente, Interferir, Nessa situação, Diante do que eu falei, No começo, A resposta, Curiosamente, É sim, Mas, Dependia, Da abertura, Que, Jó, Hou, Hesse dado a isso, Vamos entender, Esse ponto, Agora, Que se refere, Até hoje, Muitas vezes, Nós, Cristãos, Fazemos, Se somos, Verdadeiramente, Cristãos, Nós, Podemos, Anular, A legalidade, De interferência, De satanás, Em nossa vida, Se, Não erramos, Errarmos, Em alguns pontos, Vamos entender isso, Na primeira, Atimóteo, Capítulo, Quatro, Verso, Dez, O que é que, O que é que, Lemos lá, Primeira, Atimóteo, Capítulo, Quatro, Verso, Dez, Ora, É para, Este fim, Que labutamos, E nos esforçamos, Sobremodo, Porquanto, Temos posto, A nossa esperança, No Deus vivo, Salvador, De todos os homens, Especialmente, Os fiéis, No original, Esses fiéis, Está do grego, Pistos, Que quer dizer, Especialmente, Aqueles que creem, O que, O primeiro Atimóteo, Deixa claro, Na Bíblia, É o que? Que nós, Precisamos, Crer, Nós, Precisamos, Crer, Vamos ver, Se Jó, Verdadeiramente, Creu, Vamos ver, Se Jó, Era, Verdadeiramente, Um homem de fé, Porque, Se ele, Não era, Um homem de fé, Verdadeiramente, Não havia, Como, Segundo, O que, Posteriormente, Primeira, Timóteo, Explica, Deus, Agir, Com legalidade, Na vida de Jó, Para isso, É que, Nós vamos, Voltar a ler aqui, Vamos, Ver, O Jó, 1, 5, Para que, Nós possamos, Entender, Esses dois passos, Aqui, Que são, Importantes, Diz assim, Eu quero, Saber, Minha ideia, Aqui, É entender, Como Jó, Se comportou, Será, Que ele, Creu, É isso, Que nós, Vamos ver, Vamos ver, Porque, Se ele, Não, Creu, Se ele, Não, Tinha fé, Verdadeiramente, Não, Havia, Como, Deus, Interferir, Na, Predisposição, Maliciosa, De Satanás, Contra a vida de Jó, Porque ele, Não, Atendia, Aquele requisito, Que é, Deixado, Claro, Lá, Em Timóteo, 4, 10, Que é, Importante, Ter fé, Quando diz assim, Jó, 1,5, Decorrido o turno de dias, De seus banquetes, Chamava Jó, A seus filhos, E os santificava, Levantava-se de madrugada, E oferecia holocausto, Segundo o número de todos eles, Oferecer holocausto, Naquela situação, Não tinha erro nenhum, Não tinha problema nenhum, Não há erro nisso, O problema, Era que, Jó, Verdadeiramente, Não cria no poder, Do sangue, Pois ele, Tinha o que? Medo, O medo, Meus queridos, É o contrário, Da fé, Lá em Jó, Capítulo 3, Verso 25, Está clara, A predisposição, Psicológica, De Jó, Jó, Capítulo 3, Verso 25, Que nós lemos, Jó dizendo, Aquilo que temo, Me sobrevém, E o que receio, Me acontece, Meus queridos, O pavor, O medo, Isso se aplica até hoje, Nos escraviza, O medo, Ao contrário da fé, Nos escraviza, Nos deixa o que? Susceptíveis, A ação do mal, Lá em Hebreus, Capítulo 2, Dos versos 14, Ao 16, Mais especificamente, No final, Desses versos, Que eu estou dizendo, Lá, E diz o seguinte, Pelo pavor da morte, Estavam sujeitos, A escravidão, Por toda a vida, No amor, Verdadeiro amor, Não há medo, No verdadeiro amor, Não há espaço, Para o medo, Primeira de João, Capítulo 4, Verso 18, Isso está bem claro, Quando diz, No amor não existe medo, Antes o perfeito amor, Lança fora o medo, Ora, O medo, Produz tormento, Logo, Aquele que teme, Não é aperfeiçoado, No amor, O medo é portanto, Conforme eu falei, Contrário a fé, Em outras palavras, O que é que eu estou querendo dizer aqui? Mesmo que Jó, Regularmente, Oferecesse sacrifício, Em favor de seus filhos, Ele minou, Ele acabou, Ele atacou, A eficácia, Do sangue protetivo, Desse sacrifício, Por quê? Porque faltava-lhe fé, No poder protetivo, Do sangue do sacrifício, O sacrifício, Por si só, Tenia de ser acompanhado, Na fé no sacrifício, Para que ele tivesse, O poder protetivo, Esta é a realidade teológica, Da época, Um fato interessante, Que vem a somar, A nossa ideia, De que Jó, Verdadeiramente, Não tinha fé, É que ele, Não está listado, Onde? Na galeria, Dos heróis da fé, Lá em Hebreus 11, São vários listados lá, E Jó não está, Entre eles, Há duas coisas aqui, Que vocês tem, Tem que ficar bem claro, Para todos nós, O sacrifício, Que Jó fazia, Em favor dos filhos, Era correto, O medo, Que ele tinha, Era o errado, Também é interessante, Notar, Talvez tenha, Uma relevância importante, Isso, Se nós notarmos, Que o diálogo, Entre Deus e Satanás, Que Deus diz para Satanás, E você está colocando, O seu pensamento, Contra Jó, Esse diálogo, Só ocorre, Depois, De Jó, Lançamento sobre seus filhos, Por meio da palavra, Lá em Jó, 1, 5, Eu quero falar um pouco agora, Para que fique mais claro ainda, A questão do sacrifício, A questão do sacrifício, A legalidade, Neste mundo, Se faz, No sacrifício, A legalidade, Neste mundo, Se faz, No sacrifício, Que hoje, Leva que nome? Cruz, Não há cristianismo, Sem a cruz, A cruz, É o que dá, Sustentáculo, A realidade espiritual, Do cristianismo, Sempre foi assim, É o sacrifício, Pelo sacrifício, De Cristo na cruz, É que somos livres, Pelo sacrifício, De Cristo na cruz, É que temos, O que nós temos, Pelo sacrifício, De Cristo na cruz, É que nós podemos, Viver, Abundantemente, Segundo a sua, Vontade, Ainda é assim, É o sacrifício, Essa história do sacrifício, Se você for pensar, Na história da Bíblia, Onde é que começa, Essa história do sacrifício? Se você for lá, Para Gênesis 3, Que é a queda do homem, Gênesis 3, Capítulo 21, Logo no comecinho, Da história, Gênesis 3, Capítulo 21, Diz assim, O homem tinha caído, Olha, O plano de redenção, Do homem por Deus, Se dá, No dia da queda do homem, Se você for olhar, Gênesis 3, Verso 21, Você já vê o que? O que é que diz? Fez o Senhor Deus, Vestimentas, De peles para Adão, E sua mulher, E os vestiu, Ora, Vestimentas de pele, Ele fez um sacrifício, Já houve sangue, Essa pele é o que? É sintética? Não é, Não tinha, Não tinha esses grandes, Essas grandes tecnologias na época, Essa pele não é sintética, O próprio Jó, Entendia a lógica do sacrifício, E a lógica da palavra, De não ter medo, De você falar positivamente, O próprio Jó, Se você for lá no Jó, Capítulo 42, Verso 8, Você vai vendo, Você vai ver que Jó, Ele presta holocausto pelos seus amigos, E ora por eles, Tomai, Pois, Sete novilhos, E sete carneiros, E ide ao meu servo Jó, E ofereci holocaustos por vós, O meu servo Jó, Orará por vós, É, Meus queridos, No caso, Dos filhos de Jó, O que é que acontecia? Jó fazia o sacrifício, Mas o que é que ele errava? Proferia palavras, Que eram contrárias, Ao poder protetivo do sangue, Que levavam a roupagem do medo, Como é que você crê, Verdadeiramente, No poder protetivo do sangue, Se o que você fala é medo? O sacrifício, E a crença, É a lógica espiritual de toda a Bíblia, Está presente até hoje, Conforme eu falei, O sacrifício de Cristo, E a nossa crença, No poder, Miraculoso e sobrenatural, Daquele sacrifício, É isso que nos mantém vivos, Deixando claro, Mais uma vez, Para que não fique erro, Eu não quero nenhum tipo de erro, De mal entendido, Jó estava correto, Em pregar o sangue, Decorrente do sacrifício animal, Estava correto no holocausto, Ele estava errado, Em falar em medo, O seu testemunho, Minou o poder do sangue, Pessoal, Não é para você pensar uma coisa, Sentir uma coisa, E falar outra, Não, Isso é caso de esquizofrenia, É para você, Verdadeiramente, Se munir com a palavra de Deus, Até que você possa, Falar e expressar verdadeiramente, A fé que você tem, Seja ela do tamanho, De um grão de mostarda, Fale o grão de mostarda, Não fale o seu medo, Fale o seu grão de mostarda, Não é para você falar uma fé, Que você não tem, Não estou dizendo, Estou sugerindo isso, Eu estou sugerindo, Que a sua realidade, Exteriorizável, A sua realidade exterior, Tem de ser condizente, Com o que está dentro de você, Se sua fé, Do tamanho de um grão de mostarda, Você está muito bem, Como é que diz, Popularmente, Na fita, Você está muito bem na fita, Porque o que as escrituras, Dizem sobre isso, Basta, Na fé do tamanho do grão, De mostarda, Fale esta fé, Não estou sugerindo hipocrisia, Estou sugerindo, Que você seja sincero, Aquela pequena fé que você tem, E aí as coisas, Verdadeiramente acontecerão, Quer você queira, Quer você não queira, Que nós queiramos, Que nós não queiramos, A legalidade, De sacrifício, E da palavra, É um tema central, Nas escrituras, E está, Visceralmente, Ligada, A questão das alianças, Deus precisou, Que o homem, O convidasse, De volta a terra, Depois de ter dado as chaves, A satanás, Olha, Vamos entender, Era, É como se fosse um prédio, Era como se Deus, Fosse o proprietário, Do prédio, Deus é o proprietário, Adão, Era um inquilino, Legitimamente constituído, Era um inquilino, Daquele prédio, Alugava o prédio, Certo? Só, Que, Adão, Sublocou o prédio, Para quem? Para satanás, Certo? Mas o contrato, Ainda estava no nome de quem? De Adão, É um prédio, Que Deus era o proprietário, Adão era inquilino, O contrato estava no nome de Adão, Adão, Subloca o prédio a satanás, Mas o contrato estava no nome de Adão, Satanás, Tinha poder, Na autoridade, Que fora dada a, Adão, Assim, E é por isso, Como o contrato está no nome de Adão, É por isso, Que tanto Deus, Quanto Satanás, Tiveram de trabalhar, Por meio da humanidade, Para que pudessem, Legalmente, Operar na terra, Tanto um, Quanto o outro, Meus queridos, Nós vemos, Isso é uma realidade, E basta, Ter olhos para ver, Nós vemos, Que tanto o poder de Deus, Quanto o poder de Satanás, Se manifesta na humanidade, Nós vemos isso, É claro que o poder de Deus, Tem uma magnitude, E um tamanho maior, Não é verdade? Porque Deus é muito maior do que o mal, Mas ambos se manifestam pela humanidade, Deus, E isso é o que nós temos que entender, Do livro de Jó, Deus nunca quis mal para Jó, Nunca quis tentar Jó, Nunca quis castigar Jó, Uma das principais chaves, Se vocês ainda querem se aprofundar nisso, Para entender o livro de Jó, Está no livro de Tiago, De São Tiago, O que é que São Tiago diz no livro? O que é que ele esclarece lá? Tiago, Tiago aqui nesse livro, Está falando sobre as pessoas, Numa situação muito parecida, Do que Jó, Tiago naquele livro, Está passando sobre pessoas, Que estão passando por tribulações, Por, Que chamam provas, Por dificuldades, Tiago está falando aí, Inclusive, Ele até menciona, A perseverança de Jó, Então, Se nós formos lá em Tiago, Capítulo 1, Vamos ler do verso 13 ao 15, Para ficar mais claro isso, Então, Nós temos essa chave, Que tem que estar no nosso coração, Isso é importante, Para que nós entendamos, Toda a Bíblia, Todas as escrituras, Olha só, Como Tiago inaugura esse verso, Ninguém, Ao ser tentado, Diga, Sou tentado por Deus, Porque Deus não pode ser tentado, Pelo mal, E Ele mesmo, A ninguém tenta, Na primeira de João, Capítulo 1, Verso 5, Existe uma das coisas, Mais belas da Bíblia, No que diz respeito, Ao caráter de Deus, Sem você entender, Isso que eu vou ler aqui, Na primeira de João, Capítulo 1, Verso 5, Que você não entende, O que é, Quem é Deus, Olha, Olha só, O que está escrito lá, Ora, A mensagem que da parte dele, Temos ouvido, E vos anunciamos, É esta, Qual é a mensagem principal, Que Deus é luz, Não há nele treva alguma, Não há trevas em Deus, Não há vontade de fazer mal a você em Deus, Quer ver uma coisa legal também? Se nós formos lá, Ainda no livro de Jó, Já mais para frente, No capítulo 32 a 37, Nós temos uma passagem lá, Nesse livro de Jó, Que é muito legal, Do capítulo 32 a 37, O que nós vemos? Nós vemos um jovem, Chamado Eliú, Que pode, Por alguns até, Ser entendido, Como se fosse um tipo de Cristo, Esse jovem Eliú, Faz um discurso, Corrigindo Jó, E os amigos de Jó, O discurso dele, É corrigindo Jó, E os amigos de Jó, Se você ler, Todo o livro de Jó, Todo o livro de Jó, Você vai ver, Que Deus, Nunca diz, Que Eliú estava errado, Deus nunca, Corrige Eliú, Como ele faz, Com os outros amigos de Jó, O que Eliú diz, Nesses seis capítulos, Do livro de Jó, É, No que diz, Porque Deus, Corrige Jó, Todos os amigos de Jó, E corrige Jó, Mas quanto a Eliú, Ele não diz nada, Isso é um bom indicativo, Pelo menos, Que Eliú deve representar aqui, A única das posições corretas, Daqueles amigos lá, Aos olhos de Deus, E o que Eliú diz, Eliú era corajoso, Se você for lá em Jó 32, Capítulo 18, O que Eliú diz, Diz assim, Porque tenho muito o que falar, E o meu espírito me constrange, Se você for lá em Jó 33, Capítulo 3, O que Eliú diz, As minhas razões, Provam a sinceridade de meu coração, E meus lábios, Proferem o puro saber, Se você for lá em Jó, Capítulo 36, Verso 4, O que é que você lê, Porque na verdade, As minhas palavras não são falsas, Contigo está quem é o Senhor do assunto, Agora veja bem, O que Eliú diz, Ele acusa Jó, De uma coisa, De agir em justiça própria, E não é estranho, Mas queridos, Diante daquela situação toda, E no instante que Deus nunca repreendeu Eliú, Ou nunca mesmo mencionou, Que Eliú estava com algum, Veredor, E algum erro doutrinário, O ponto principal aqui, Que eu quero que vocês saibam, É o seguinte, Que se nós entendermos, Nós vamos entender, Com mais solidez, O que tem passado, Qual é a conclusão principal, Que nós temos aqui, Está lá em, Está lá, Em Jó 37, 23 e 24, Quando Eliú diz assim, Ao todo poderoso, Não o podemos alcançar, Ele é grande em poder, Porém, Não perverte o juízo, Deus não perverte o juízo, E a plenitude da justiça, Deus não perverte, A plenitude da justiça, Por isso, Os homens, O temem, Ele, Não olha para os que se julgam sábios, Então, Aprendemos com base, Em passagens, Como a de Eliú, Meus queridos, Não pense que eu estou falando, Do livro de Eliú não, É o personagem Eliú, Do livro de Jó, Então, Nós entendemos em passagens, Como a de Eliú, Que nunca é repreendido por Deus, Que nunca, Que Deus nunca iria querer, Que Satanás, Fizesse qualquer mal a Jó, Por isso, Se ele fizesse isso, Ele seria injusto, E Deus violaria, Se ele fizesse alguma mal, Ele violaria, A sua própria natureza, Jó é mal entendido, O livro de Jó, É um livro difícil de se entender, Porque é um livro, Que é escrito no estilo próprio, É um livro de poesia, Na realidade, O livro de Jó, No hebraico, É um livro poético, É com um estilo próprio, Muito único, É um livro difícil de entender, É verdade, Mas nós sabemos, Temos que dizer, Que Deus é bom, O livro de Jó, Prova isso, Para terminar, Eu quero dizer uma coisa, Hoje, O nosso bate-papo, Foi sobre uma questão, Mas diz tudo, Verdadeiramente da palavra, Nós temos uma questão, Que eu não gosto de falar, Sobre o livro de Jó, Sem mencionar isso, Nós temos revelações, Profundas aqui, Revelações profundas, E uma dessas, Grandes revelações, Em relação àqueles, Que os filhos faleceram, Eu mesmo, Já tive filho, Que faleceu, Então, Nós temos aqui, Uma revelação, No livro de Jó, Em relação a filhos, Que faleceram, Que é genial, Que é uma coisa linda, Eu fico verdadeiramente, Emocionado, Quando eu vejo isso, E é totalmente, Condizente, Com o resto, Da Bíblia, Antes de ir lá, Abra aí, Vamos ver a reação, De Davi, A criança morre lá, Primeiro, Lá em 2 Samuel, Capítulo 12, Estão lembrados? 23, Vamos ver só isso, 2 Samuel, Capítulo 12, 23, Olha só, A reação de Davi, Quando o filho falece, Porém, Agora, Que é morta, A criança morreu, A criança morreu, Aí, Porém, Agora que a criança está morta, Por que jejuaria eu? Por que eu iria ficar sofrendo? Ela morreu, Por que eu iria ficar sofrendo? Poderei eu fazê-la voltar? Não, Aí, Ele diz, A coisa mais bela das escrituras, Olha só o que Davi diz, E isso é bálsamo de esperança, Para todos aqueles, Cujos filhos resolveram voltar mais rápido, Para a presença do Senhor, Olha só o que ele diz aqui, Eu irei a ela, Eu irei a essa criança que morreu, Porém, Ela não voltará para mim, Essa é a lógica, A esperança que tem no cristianismo, Que os nossos filhos, Nós não os perdemos, Nós iremos a eles, Embora eles não venham a nós, Uma coisa aqui, No que diz respeito ao livro de Jó, Isso é colocado de uma forma, Muito mais sutil, Muito mais elegante, Numa forma tão bela, Tão bela, Que é despercebida, Às vezes, Por muita gente, E tão sutil que é, Vamos ler aqui, Por favor, Eu quero que vocês abram, No capítulo primeiro, Do livro de Jó, No versos 2, E depois, Eu quero que vocês segurem, Uma mágica assim, Com os dedos, Bota um dedo no capítulo primeiro, Assim, E o outro, Lá no final do livro, No capítulo 42, Que é o último capítulo, No primeiro capítulo, E no último capítulo, Aí nós vamos ver aqui, O que é, Que o capítulo primeiro diz, Nasceram-lhes, Sete filhos, E três filhas, Possuía sete mil ovelhas, Três mil camelos, Quinhentas juntas de bois, E quinhentas jumentas, Preste atenção, Preste atenção nesses números aqui, Capítulo 42, Verso 10, O que é que diz as escrituras? No capítulo primeiro de Jó, Nós lemos, O que Jó tinha, No capítulo 42, Verso 10, As escrituras dizem, Deus deu a Jó, O dobro, De tudo que ele possuía, Vamos fazer agora, A comparação, Do número de cada coisa, Capítulo primeiro, Vamos ver primeiro, Possuía sete mil ovelhas, Quantas ovelhas ele tem lá, No capítulo 42? Quatorze mil, É o dobro, Vamos ver aqui, Quinhentas juntas de bois, Quantos bois tinha lá? Mil, O dobro de quinhentos, Aí ele diz, Diz o que mais, É tanta coisa, É boi, É jumento, É camelo, Três mil camelos, Tem quantos camelos lá? Seis mil, Tinha sete filhos, E três filhas, Quantos filhos ele tinha lá? Teve, Também teve outros sete filhos, E três filhas, Deus não dobrou tudo? Como é que ele dobrou aqui, O número de filhos? Porque aqueles, Que ele tinha antes, Não foram, Perdidos, Aqueles, Que ele tinha antes, Não foram perdidos, Em total, Consonância, Com a ideia, Que é apresentada lá, Na história de Davi, Dizendo que os filhos, Que se perdem, Não são perdidos, Tanto que, Quando deu aqui, Quando Deus, Dá o dobro, Ele, Ele não poderia ter dado, Quatorze filhos a mais, Porque se desse, Ele iria, Ele iria ficar com o triplo, Amém? Então, O livro de Jó, Traz essa mensagem, Precisa ser bem entendida, De que Deus é bom, E não há nada mal nele, Essa foi uma produção, Do Ministério Internacional, Defesa da Fé, Um ministério, Comprometido, Em amar as pessoas, Abraçar, A verdade, E glorificar a Deus, Para saber mais, Sobre o que fazemos, Acesse, Defesa da Fé, Pontoелей, Pontorio, Pontorio, Para saber mais, Pontorio, 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 Ponto Sydney,